Querido Romã e amigo Nã, tá é momento para a devoção de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Não está sem uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno não está agradecido, Senhor, que a Boa adona a você estimar a Cristo Jesus na nossa humanidade. O Senhor, o Senhor, me avisa, e o Senhor não está honrando a você, não está honrando a abo quem amando a você. O Senhor não está honrando a você, não está honrando a abo, O Senhor não está honrando a você, não está honrando a abo, o Senhor não está honrando a você, o Senhor está honrando a abo. O Senhor, todo dia de novo, nós praticamos a fé, de honrando a abo a honra a Cristo Jesus, que é o Senhor, que é o caminho da verdade e da vida. E a maneira de parar a escrever, nenhum Deus não chega a ser Tata, senão pelo meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Ele vai glorificar o nome, agora e para sempre, por Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leia, se for de uma tutela titular, Lobo Recebi Poder, escribi, Dódi Ellen White, A.V. 30 de September, Tema, Juan e Revelador. Amém, Juan Bosor, Romano e co-participante, de tribulação, e do reino e do paciente de Jesus Cristo, está chegando na isla que chama Patmos, por motivo da palavra de Deus e da testemunha de Jesus. Revelação, capítulo 1, versículo 9. E a aparência no externo está indicando que o inimigo onde é verdade está triunfando. Mas Deus humana está movendo invisível na escuridão. Senhor, permitiu seu servidor adupar, caminha a Cristo para dar uma revelação de seu mês mais maravilhoso que nunca antes ela chega de receber. O caminho é por receber a mais preciosa iluminação para a igreja. Senhor, permitiu seu servidor apartar da soledade, assim que sua cabeça e coração pode ser preparada para atender e receber e revelar o seu servidor. E o homem que manda a juan no exilio não pode exonerar for de sua responsabilidade no assunto aqui. Mas ela vira um instrumento de irmã de Deus para cumprir com seu propósito. E o esforço para pagar a luz a trece e verdade de um plano mais alto. Juan aguardou deprivar de companhia e de companho de sua humana. Mas ninguém pode deprivar de companhia e de companhia de Cristo. Uma grande luz, Mestre, abriu a força de Cristo para seu servidor. Senhor, tem que cuidar de seu discípulo com a hora de deportar e adonar uma maravilhosa revelação de seu mês. Juan e discípulos de Má, tem que estar ricamente favorecido. Muito com o outro discípulo não é a cana e a pápia com Jesus, sinhando de dia e deleitando na mesa de sua palavra não. Ropi vê sua cabeça a sossegar na peça de seu salvador. Mas também é Mestre Amirel na isla de Patmos. Deus e Cristo e o Ejército Celestial, Tabatá Juan, seu companho, na riba e a isla solitário. E fora de não, ela recebe instrucção de importância infinito. Aí é não, ela escreve e visiona e revela com o que ela recebe de Deus. Contando de que o que ela toma lugar, dentro da escena final da história da Terra aqui. Ora, suposto, não pode testificar mais em quanto de é verdade? E mensagem não coaguarda do Nana Gena Patmos, Mestre Abaí de Lante, maneira um lápis em dia. For de Nã, Hombra e Mujenã lo assinham e propósito Nã de Deus, não meramente o que está concernindo a nação judia, mas o que está concernindo a tua nação ribatera. Querido ouvinte, Cora da, Mayang batim um sita com Deus e conosco. Temayang com Deus que.